O Lucas é motorista por aplicativo. Ele sabe bem da importância de utilizar o cinto para a segurança dele e dos passageiros. Infelizmente, quando o motorista de aplicativo pega o passageiro, ele tem mania de não querer utilizar o cinto de segurança. Nesse dia eu tinha pedido para a senhora colocar o cinto de segurança dela, e a mesma não quis colocar, porque ela falou que outras pessoas já tinham colocado e que estava sujo. Aí eu falei para ela que era para segurança. No momento que eu estava falando, veio um outro carro na frente e me cortou com uma velocidade e eu tive que frear bruscamente. Ela foi com o nariz ao banco do carro. Então eu tentei explicar para ela a importância do cinto de segurança e no dia mesmo ela viu a importância do cinto de segurança. O cinto de segurança é um dispositivo simples. Seu uso no banco traseiro é tão importante quanto no banco dianteiro. Em situações de colisão ou freadas bruscas, ele impede que o corpo se choque com o painel, para-brisas ou outras partes rígidas do veículo. E a questão do uso do cinto, ela já deveria ter se tornado um hábito recorrente aos condutores, tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro foi promulgado em 1997. Então já são mais de 23 anos, indo para 24 anos de vigência do Código e ainda assim, grande parte resiste a um item que pode ajudar, pode minimizar possíveis danos e até mesmo salvar vidas em caso de colisões. O artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigatoriedade para o uso do cinto de segurança pelo motorista e também pelos passageiros. O artigo 167, o não uso desse equipamento, acarreta em infração grave e multa de R$ 165,23, além de 5 pontos na carteira. É preciso ficar atento ao uso correto do cinto de segurança, como explica o especialista. O cinto de segurança é uma lei que pegou pela metade. Normalmente a gente vê o condutor e o passageiro que estão na parte da frente do veículo utilizarem. Mas os que estão atrás não fazem uso. Qual é o risco disso? O risco disso é fazer com que aqueles que estão atrás, em caso de um sinistro, eles vão ser projetados. E nessa projeção, estudos já devidamente comprovados mostram que esse peso, qualquer objeto, você multiplica ele por 15. Então, uma pessoa que pesa, em regra, uma média de 60 quilos, numa colisão ele vai ser projetado a um peso de uma tonelada, aproximadamente, causando possivelmente até o óbito de quem está na frente. Então, é importante a utilização por todos os ocupantes do veículo. Segundo os dados do Detran Amazonas, em Manaus, 169 pessoas morreram em acidentes de trânsito nos nove primeiros meses do ano passado. Já em 2021, foram 172 mortes registradas. O aumento é de 1,7%. Ficar atento no uso correto do cinto de segurança pode fazer a diferença entre a vida e a morte.